Pessoal, vamos falar sobre um assunto que é bastante polêmico e é uma posição que eu acho muito curiosa da esquerda lá da Espanha, né? Eles estão querendo proibir a prostituição na Espanha, tornar a prostituição ilegal. Olha que curioso, porque isso sempre foi uma bandeira mais conservadora, mas vamos entender esse assunto, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Uzzadblock, vive de AdSense, filho de funcionário público Ancap e muita, muita gente mesmo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso é uma coisa muito curiosa, porque como eu disse, isso na verdade é um fenômeno que eu tenho visto em vários outros assuntos também. A esquerda se tornando cada vez mais moralista, mais querendo pagar de ponto de vista moral. Uma coisa que era tipicamente dos conservadores, né? E repara, esse caso da prostituição é um caso conhecido, é um caso que é emblemático, né? Veja, o que está acontecendo lá na Espanha? A prostituição na Espanha era crime até 1995, quando justamente na época houve uma briga que as mulheres queriam ter o direito de vender o corpo. Afinal, o que eu falo, do ponto de vista ético-libertário, não há o que se falar. Se a mulher é maior de idade, se ela está fazendo aquilo de forma voluntária, se ninguém está obrigando ela a fazer aquilo, se ela faz um negócio com a pessoa que também é voluntária, que está dando dinheiro de forma voluntária, não tem nada errado, é uma troca como qualquer outra, né? É um serviço como qualquer outro. É lógico, veja, eu estou deixando muito claro, eles falam aqui em algumas situações em que mulheres eram mantidas em cativeiro e obrigadas a fazer não sei quantos programas. Evidentemente, isso daí é outra coisa, a gente não está falando desses casos. Esse caso, evidente, você manter alguém em cativeiro, proibir, enfim, limitar acesso da pessoa, isso é outra história, evidentemente que isso daí é um crime, tanto do ponto de vista libertário, porque você restringe a liberdade da pessoa, quanto do ponto de vista legal. Mas o fato é, lá na Espanha, em 1995, foi descriminalizada a prostituição. Aliás, a lei deles lá é muito similar à brasileira, pelo que eu entendi aqui. Eu não sou especialista na regulamentação de lá, mas pelo que eles estão falando aqui, é exatamente a mesma situação que acontece aqui no Brasil, em que a prostituição em si não é crime, mas é crime você intermediar a prostituição, ou coisa e tal, ou facilitar, ou esse tipo de coisa. Embora eu acho que isso também é uma besteira, porque, de novo, se for de forma voluntária, se não for alguém explorando de forma agressiva, se for uma coisa que é um arranjo voluntário de todas as partes, também não tem nada errado com quem tem uma casa de termas aqui no Rio, ou tem uma casa de massagem aí, enfim, esse tipo de coisa. Apesar disso ser proibido aqui no Brasil, vocês sabem, é extremamente comum. Enfim, lá na Espanha, aparentemente, é a mesma coisa. Quem atuar como intermediário é ilegal. Então, beleza, mesma situação, mas a prostituição em si não é ilegal. E é curioso você ver, porque justamente os países que são mais religiosamente fechados, mais rígidos, é que tendem a ter prostituição proibida. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem vários estados lá que é proibido a prostituição. É proibido mesmo. Se você for pago, você é um homem, pagou por sexo, você vai pra cadeia. Mulher também. Então, ou seja, é um negócio que é proibido isso. E é justamente por quê? Pelo teor religioso da coisa, pelo teor moralista da coisa. A prostituição é encarada por muita gente como um ato vil, um ato mau, não sei o que lá. Enfim, aí o que tá acontecendo? Olha o que eles explicam, por que a Espanha tá querendo voltar atrás. A Espanha liberou, então, a prostituição lá. Isso, pra muitas mulheres, dá muito dinheiro. Se a mulher gosta da profissão, não se sente incomodada com aquilo, é uma forma de ela viver a vida dela, não tem nada de errado. É lógico, tem um monte de poréns nessa história, né? Tem que tomar cuidado com a idade, porque, evidentemente, você fatura muito mais quando você é mais nova do que quando você é mais velha. Tem que fazer um certo planejamento de vida aí. Mas tem muita menina que faz a vida dela com isso. Paga a faculdade, consegue fazer uma colocação profissional, conseguir um dinheiro pra um negócio. E daí, meu amigo, vi a vida dela com base nesse troço. Existem também casos, tá, que isso tem que ser dito também, de muita gente que se arrepende depois de ter feito isso na profissão. Enquanto se é jovem, de repente você não sabia do estigma que tem na profissão. Evidentemente que para você depois, por exemplo, a garota que foi prostituta por um período pra depois se casar, isso pode se tornar um problema. Ou não, depende, vai depender da pessoa com quem ela quer se casar, mas enfim. O fato é, não é uma profissão das mais tranquilas, mas se você tá fazendo de livre e espontânea vontade, você escolheu aquilo por sua vontade, não tem nada de errado, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que a Espanha é um grande mercado, né, de sexo e coisa e tal, e a prostituição atualmente não é regulamentada na Espanha e não há punição pra que oferecesse... Não, isso não quer dizer que... O cara acabou de falar aqui que ela foi descriminalizada há pouco tempo atrás. Esse pessoal tem uma tara por regulamentação, né? Eles querem regulamentar tudo. Regulamentar o quê? Só pode dar três fodas por dia, não sei o que lá? Porra, vai se ferrar, né? Pelo amor de Deus, pô. A questão toda é que os socialistas de lá botaram na promessa de campanha criminalizar a prostituição porque isso era visto como medida para atrair mais eleitoras mulheres. Eu acho estranho isso. Por que a mulher iria querer diminuir a liberdade dela acabando com esse tipo de coisa, né? A única situação que eu vejo pra uma mulher apoiar esse tipo de medida... Porque, veja, se a mulher não quer ser prostituta, não tem problema nenhum também. Ninguém tá obrigando ninguém a ser prostituta, não. Isso aí é... Você tá no seu campo de liberdade. A única situação que eu vejo aqui é a mulher preocupada com o marido dela estar pagando a prostituta, entendeu? Isso aí que eu vejo com mais preocupação do que qualquer... E por isso que eu falo. É um negócio mais moralista do que qualquer outra coisa. Olha só. O manifesto classificou a prostituição como um dos aspectos mais cruéis da feminização da pobreza e uma das piores formas de violência contra as mulheres. E aí que eu entendo. Repara como é que é o pensamento desse pessoal da esquerda. Eles querem tirar o seu direito de escolher. Eles querem tomar decisões da sua vida por você. Porque, de novo, se você é uma mulher e você não quer se prostituir, não tem problema nenhum. A prostituição ser legalizada ou ser proibida não faz diferença nenhuma. Você não vai querer isso. Você não vai pra lá. Se você acha que isso é uma violência, que isso é uma coisa ruim e coisa e tal... Pessoas têm visões diferentes sobre o sexo. Tem pessoas que gostam de fazer muito sexo. Tem pessoas que são mais reservadas. Pessoas que não gostam tanto assim. Enfim, tem gente de todo tipo. Se pra você é uma coisa realmente degradante e coisa e tal... Não vai, poxa. Tem quem queira. Não tem problema nenhum aí, né? E repara que o que eles colocam aqui é a feminização da pobreza. E aqui você vê uma outra coisa também, muito curiosa, que é tentar puxar pro lado do feminismo essa ideia, essa proibição, quando é puro moralismo isso aqui. Não tem nada de feminismo aqui, né? Se não... Ao contrário. É um aspecto até de emancipação da mulher. Se a mulher quiser viver disso, ela consegue viver disso. Em última análise, é um último refúgio que homens, por exemplo, raramente têm essa possibilidade. E a questão da pobreza, o que também é uma coisa estranha. Porque, olha, eu vou te falar um negócio. Primeiro que tem muita menina que fica muito rica com isso. E segundo que tem muitos casos de pessoas de alta classe que acabam nesse mundo por gostar de fazer a coisa. Como eu disse, tem pessoas que têm tolerância e que gostam de sexo em níveis diferentes. No final das contas, sendo algo voluntário, sendo algo que a pessoa escolheu pra si por vontade própria, né? Mas qual que é o ponto que eles querem colocar aqui? Eles querem colocar aqui que a pessoa não escolheu por conta própria. Ela escolheu porque ela não tinha alternativa. Ela precisava daquilo pra viver. Agora, a questão é que isso é sempre falha. A pessoa sempre tem alternativa. Ela sempre pode escolher fazer outra coisa além daquilo. Ela escolheu fazer aquilo ali porque era uma coisa que pra ela valia a pena naquele momento. Ela pode se arrepender depois? Pode se arrepender. Acontece da pessoa se arrepender de ter feito coisas depois. Eu me arrependi já de vários negócios que eu fiz na minha vida. De ter feito determinada coisa, vendido determinada ação de empresa, quando eu deveria ter ficado com ela. Enfim, arrependimento faz parte da vida. Mas o fato é, o que eles estão querendo colocar aqui é justamente isso. Que repara a justificativa que o socialista dá pra coisa. Ele entende que você é incapaz de tomar uma decisão. Se você é pobre, você vai ser necessariamente levado àquilo. O que não é verdade. As pessoas sempre têm opção. Sempre têm opção de alguma coisa. Essa ideia de que, ah não, ah, mas eu sou obrigado a trabalhar naquilo porque eu tenho que trabalhar em alguma coisa, senão eu vou morrer de fome. Não, não existe. Existe sempre uma infinidade de outras profissões que você pode seguir, que vão pagar muito menos. O que acontece nesse caso é a menina fica entre ser caixa de supermercado e ganhar salário mínimo e trabalhar como prostituta e ganhar um dinheirão, ter carro zero, ter roupa de grife e coisa e tal. Então assim, não é porque a pessoa foi obrigada àquilo. Ela escolheu aquilo. Ela escolheu, pode se arrepender depois, é verdade, mas ela escolheu aquilo. Então, um outro aspecto que ele fala aqui é que nos últimos anos aumentaram a preocupação sobre tráfico de mulheres para fim de exploração sexual. Em 2017, a polícia identificou 13 mil mulheres nessa situação, afirmando que pelo menos 80% delas estavam sendo exploradas contra a sua vontade por terceiros. Isso daqui eu não preciso dizer para você que é novamente. Isso é errado, não tem o que dizer. Se a pessoa está sendo forçada àquilo, obrigada àquilo, certamente é ruim. Mas mais uma vez, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão limitando a sua liberdade porque existem alguns crimes que algumas pessoas cometem. Cara, isso está errado. A forma correta de fazer isso é justamente acabar com essas pessoas que cometem crime. Não é limitar a liberdade de todas as pessoas para evitar aquele crime que acontece com uma parte dessas pessoas. Porque como o pessoal fala aqui, trouxe enorme benefício para mulheres que trabalham. Isso realmente, a vida dessas mulheres, elas conseguem ter uma vida, um padrão de vida muito melhor do que elas poderiam. Não é, de novo, não é obrigação. Ninguém acaba nisso, obrigado. Você vai porque você quer. Então, no final das contas, eu acho uma besteira esse tipo de lei. E o que me deixa mais curioso é justamente como a esquerda, que uma época foi justamente a progressista, buscava o progressivismo, buscava a liberação da pessoa, a pessoa ter mais opções, fazer o que ela quiser com a vida dela e coisa e tal. E agora a esquerda está se voltando para um moralismo absurdo. Foi o que a gente viu nessa pandemia. Não tem que usar máscara. Denuncie o seu vizinho que não está usando máscara. Não sei o que lá, um negócio assim, uma coisa meio moralista. Que, cara, isso não é a esquerda. A esquerda está se deturpando com isso. Está virando puramente autoritária. É impressionante esse movimento da esquerda. Lembra o diagrama de Nola. O diagrama de Nola é uma forma de você ver os espectros políticos. É um pouco diferenciado do normal. Normalmente o pessoal costuma botar só a esquerda e a direita. Isso é uma simplificação terrível. Mas, na verdade, qualquer diagrama, qualquer coisa é uma simplificação. Mas o diagrama de Nola permite você ver isso de uma forma um pouco mais tranquila. Porque ele distingue a liberdade social, ou seja, o quão você tem condutas moralmente impostas e quanto você é mais livre para fazer o que você quiser. E a liberdade financeira, que é o quanto do seu dinheiro fica para você. O quanto o Estado permite que você faça o que você quiser com o dinheiro. No limite da liberdade dos dois eixos está o libertarianismo. A gente entende que, meu amigo, o corpo é seu desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa. Você faz o que você quiser. Quer usar droga, quer se prostituir. Faz o que você quiser, desde que seja livre e espontânea vontade. Você não esteja obrigando ninguém a fazer isso. Pode fazer. E o dinheiro também é seu. Você faz com o seu dinheiro o que você quiser. Ninguém vai ficar com o seu dinheiro. Imposto é roubo. Nada de tirar o seu dinheiro lá. O que você tinha na esquerda até um tempo atrás era manter a liberdade social ao máximo. A esquerda é a favor de homossexualismo, de todas as liberdades, drogas e coisa e tal. Mas ela era contrária à liberdade econômica. Você tem que entregar seu dinheiro para o governo, para o governo redistribuir ele de forma uniforme pelas pessoas. Então você tinha liberdade social máxima, mas liberdade econômica muito pequena. Isso era a esquerda. A direita, ao contrário, virava para outra ponta. Ou seja, você tinha a liberdade econômica máxima. Então a esquerda sempre foi libertária, desculpa, sempre foi liberal no sentido liberal econômico, do governo semínimo, esse tipo de coisa. Mas por outro lado tinha pautas morais muito fortes. Contra determinados comportamentos, não pode usar drogas, não sei o que lá, não sei o que lá. A questão da religião. Então você tem um monte de pauta social restrita, mas liberdade econômica máxima. Isso sempre foi a direita. E lógico, se as duas coisas vão... O que está acontecendo agora é justamente que a esquerda, que tinha esse negócio da liberdade social, ela está se direcionando cada vez mais para o outro polo da coisa que é o autoritarismo. De simplesmente entender que, olha não, não tem que ter liberdade nem social nem econômica. A gente tem que comandar em tudo. É realmente assustador esse troço. Porque foi numa brincadeira dessa que surgiram as grandes tragédias da história humana. Tomara que isso seja só um soluço aí, que a esquerda volte ao normal. Realmente, quanto mais liberdade, menor. Esse tipo de coisa realmente assustador. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.